O público começou a chegar cedo. Neste domingo, o Sambódromo recebeu uma lavagem tradicional para abrir a folia carnavalesca. Essa abertura é para abrir os caminhos, para limpar a cidade. A cidade tem que estar limpa, tem que estar aberta. É como se fosse uma chave que estivesse abrindo o espaço, que o povo vai passar, que a multidão vai passar, para passar bem. Depois da purificação, o local fica pronto para receber o maior espetáculo da terra. A limpeza para lá de animada ficou a cargo das baianas de várias escolas. Depois do ritual, teve início o último dia de ensaios técnicos antes da grande festa. No domingo e na segunda-feira, a Marquês de Sapucaí recebe milhares de componentes das 12 escolas do grupo especial no tradicional carnaval carioca. na segunda-feira, a Marquês de Sapucaí recebe milhares de componentes Na verdade, só, também não tem que estar um momento. Não, assim, não tem que estar aberta. Não tem que estar aberta. Não tem que ser aberta, sim. Não tem que estar aberta.